Olá pessoal, esse é o Jornal da Rede Alespe no combate ao coronavírus. Seguimos aí com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções no mundo. Bem, parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo ouviram a secretária estadual de desenvolvimento estadual. Social. Social. Em reunião informal por falta de quórum, os integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana receberam Célia Parnes. Ela falou sobre os programas realizados pelo setor e a expansão deles por conta aí da pandemia. Como Bom Prato, em que a presidente do grupo de trabalho, deputada Beth Saão, do PT, questionou o processo de cadastro. Vamos ouvir. Tem algumas demandas que eu recebi na qualidade de presidente. Eu não sei se tem algum cartão, eles citaram alguma coisa do ponto de vista de cartão para apresentar no restaurante, mas que também há um pedido deles para que isso fosse desburocratizado. Eles acham que ainda tem uma burocracia muito grande nesse sentido. A deputada Erika Malunguinho, do PS, do PSOL, também falou sobre o serviço enfatizando as pessoas que estão em albergues e não têm acesso à gratuidade do Bom Prato. Vamos ouvir. Estou muito contente com o processo da gratuidade do Bom Prato. A gente trabalhou bastante. Nos falamos aí de fissoria e todo mundo. Isso foi um esforço coletivo importante e que acabou dando certo. Tem uma questão em relação a isso, que inclusive é uma demanda também dos movimentos que me veio a partir da frente parlamentar em defesa da população de rua, que a Beth também faz parte, que diz respeito, além dessas apontadas pela deputada Beth, da exclusão das pessoas que são albergadas. A secretária estadual de desenvolvimento social, Sarah Parnes, esclareceu o porquê dessa exclusão. Os albergados, e eu queria só justificar pela seguinte forma, os albergados que recebem refeições nos albergues, estes, sim, estão excluídos. Não é pela característica de estarem ou não albergados, e sim pela característica dos que já recebem refeições e, de novo, pelo bom uso do recurso para não haver sobreposição de programas, dois programas oferecendo ao mesmo serviço. O deputado Douglas Garcia, do PSL, que tem um projeto de lei sobre alienação parental, perguntou se existe um plano estadual para ceder assistentes sociais e, assim, diminuir casos na justiça. Célia Parnes respondeu que essa questão não pertence ao setor de desenvolvimento social. Vamos ao áudio. É um tema ultra amplo, ultra delicado, que envolve demais a esfera da justiça. Inclusive o assistente social a que ele se refere, que acompanha estas audiências, são da justiça. Então eu peço desculpas por uma resposta breve para um tema como este, mas ele é mesmo da pasta da justiça. A reunião foi realizada em ambiente virtual, participaram também os deputados Gil Diniz, do PSL, Carlão Pinhatário, do PSDB, Marcia Lia, do PT e Rafael Silva, do PSB. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o deputado Ed Tomas, por telefone, né, com o deputado Ed Tomas, do PSB, ele nos fala aí sobre a situação da pandemia na cidade de Presidente Prudente, interior paulista. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Obrigada por ter aceito esse convite. Caiu o deputado, daqui a pouco a gente volta com ele. Vamos continuar aqui, Lilian, vamos guardar aqui a entrevista, já já ele volta. Sim. Bem, a Universidade de São Paulo divulgou o calendário acadêmico e nele há a decisão de manter todas as aulas do segundo semestre letivo de 2020 à distância. Essa é uma medida para evitar a disseminação do novo coronavírus. O retor da USP, Vara Agopian, salientou que 92% das aulas estão sendo aplicadas de forma online. Os 8% restantes são na área de laboratórios e pesquisas, que está sendo avaliado de que forma essas aulas poderão ser retomadas com segurança. A previsão é que o ano letivo de 2021 na USP seja retomado em março. Já a Unicamp confirmou que as aulas do segundo semestre letivo vão iniciar em meados de setembro, também em formato online. Não há uma definição se as aulas serão nesse formato até 2021. Vai depender das decisões do governo de São Paulo sobre a retomada das atividades presenciais em toda a rede pública de ensino. O reitor da Unesp, Sandro Roberto Valentini, declarou que a retomada de 100% das atividades presenciais em 2020 são improváveis, mas que a instituição está focada principalmente nos alunos que vão se formar este ano, muitos deles com conteúdo prático que não pode ser ministrado online. Eu posso dar um depoimento, né, Lília? Eu estou lá fazendo a pós-graduação lá na USP e esse semestre eu assisti a aulas online, começou presencial, tivemos dois ou três encontros presenciais, depois partimos para uma plataforma online, aulas normais. Então, o que você enxerga, Luciano, a plataforma online do presencial? O Tenente Nascimento diz que ele prefere muito mais ter o presencial para poder ter o contato professor-aluno, né? Mas e você? Pois é, tem as vantagens e desvantagens. Na online, assim, por exemplo, o professor, ele se sente muito só porque as pessoas desligam a câmera e o som até para que não tenha ruídos durante a aula, né? Então, assim, as pessoas podem estar prestando atenção na aula, podem estar fazendo outra coisa, podem estar na cozinha, na sala, enfim, onde estiverem. O presencial, você vê mais o aluno, você vê mais como ele se comporta, mas tem várias outras vantagens que é trazer pessoas para o debate de outras regiões que não poderiam se deslocar. Tem um lado positivo e tem um lado negativo como tudo, né? Vamos continuar agora aqui, vamos voltar à entrevista aqui com o deputado Ed Thomas, do PSB. Deputado, você está aí com a gente? Oi, como vai? Um abraço a todos, estamos por aqui. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e a oportunidade de parabenizar vocês pela informação que é direito do cidadão, por essa transparência acima de tudo, a rede Alesp e a todos vocês do jornalismo, um grande abraço. Deputado, para a gente poder estar começando a entrevista, o senhor podia mostrar um cenário geral da cidade de Presidente Prudente, que hoje ela se encontra ainda na fase vermelha, é isso? Foi para a fase vermelha, né? O castigo foi dado, né? É isso? Então, fase vermelha, fase verde, fase laranja. A verdade é que nós ficamos e estamos há 70 dias presos e eu creio que numa pandemia, quando a gente está enfrentando todas essas dificuldades, se nós temos a quarentena, é para nesse período buscar soluções para melhorar a vida das pessoas, ignorar os problemas, não é? E aí, aqui há 60 dias nós estamos pedindo leitos, pedindo os respiradores, certo? Porque estamos agora, segundo os números do governo do Estado, com o avanço de casos e de internações e aí não temos leitos. Se não temos leitos é porque não foi enviado pelo governo do Estado. Ou seja, nós temos as nossas santas casas, nós temos um hospital do câncer que ainda não foi credenciado pelo SUS, mas com leitos, nós temos outros hospitais que podem ser feitos convênios, nós temos o hospital regional do Estado que pode ter o número de leitos aumentado, só que não foi feito. E aí, simplesmente falou, agora vocês voltam para a fase vermelha, pronto, desse jeito e dessa forma, né? Então, o povo foi culpado dessa situação. Na realidade, não é o povo, não é o comerciante, somos nós, classe política, que temos um período de quarentena para buscar soluções, né? Em muitos lugares nem máscara chegou. Agora estão chegando uns pits. Aqui chegaram 10 respiradores que vieram sem monitores e sem traqueia. Quer dizer, não dá para usar. Então, vamos assumir as culpas, não é verdade, de toda essa situação. Esse é o panorama do Oeste Paulista. 60% dos nossos municípios tem de 3, 5, 10, 15 mil habitantes. Felizmente, nós temos cidades que não teve nenhum caso, nenhuma morte, mas que estão pagando o preço também por o presidente ser a capital regional onde o povo se concentra. Eu estou a 80 quilômetros do Mato Grosso e a 70 do Paraná. Pessoas que vêm para a cidade também para participar do comércio, né? Certo? Então, se tem comércio, tem aglomeração. Falta. Oi, pois não. Eu disse, não, pode continuar raciocindo, desculpa. Pode continuar. Não, não, eu digo que o significado palavra povo é sinônimo de aglomeração. Sim. Que o comércio vive desse tipo de aglomeração. E aí você toma iniciativas de abrir o comércio às 10 e fechar às 4. Bom, se eu tenho esse período, eu vou todo mundo nesse período, quando na realidade tinha que ser a normalidade, né? Buscar informar as pessoas, né? De uma forma educada, falar que não pode ser dessa forma, dessa maneira. Então, o mesmo que aconteceu em São Paulo, né? De tirar os carros da rua e colocar o povo dentro do trem, dentro do metrô, também aconteceu aqui no interior. Ou seja, nós temos aqui uma guerra com transporte coletivo e hoje o prefeito deu a autorização para que as pessoas possam viajar também de pé, né? Dentro dos ônibus. Então, são tantas atitudes erradas que foram tomadas e a gente tem necessidade de falar disso, né? Que prendemos todas essas pessoas. A pandemia existe, o vírus mata. É terrível, é horrível, é uma dor imensa. Mas, ser gestor, ser administrador não é só uma saída. Fechar e pronto e ficar preso. Nós temos que buscar outras saídas, outras situações, porque outros estados o fizeram e têm dado certo. Graças a Deus, nós temos boas notícias de outros lugares. Deputado, o Plano São Paulo, que colocou o Estado aqui numa nova fase de pandemia, inclusive o nosso município de São Paulo, como é que o senhor avalia essa decisão? O senhor está de acordo ou acho também que aqui o nosso município também não estaria preparado para ir para uma segunda fase? Olha, eu preciso, assim, ser muito transparente. Eu creio que a quarentena teria que ser agora, que desde março, como fez o Paraná, nós teríamos que estar com máscara e álcool gel, certo? Logo depois do carnaval. Eu acho que essa era a atitude e deixar a economia fluir. É um simples exemplo. Um restaurante que tem 50 mesas, a partir de março atenderia 20 mesas, 25 mesas, como foi feito em outros lugares. Aí tomou-se a decisão de fechar tudo. Quando, na realidade, se fizesse ao contrário, hoje, com o avanço da pandemia, da contaminação, fecharíamos nesse instante. Mas tem que ter humildade para reconhecer isso, para reconhecer erros cometidos. É um fato novo, é uma situação realmente nova. Mas eu vejo aí a região metropolitana de São Paulo, são 39 municípios que agora foram liberados e as pessoas estão saindo para buscar o seu sustento, porque a fome é latente. A fome, a dificuldade, as dívidas. É muito triste você ver que na cidade de São Paulo houve um aumento de 21% na compra de medicamentos para depressão, para equilíbrio de humor, e isso também mata. Que os problemas cardiovasculares também aumentaram, também aumentaram, e por aí vai. Então, eu acho que essa decisão de agora é porque, quero crer, que não está tendo esse avanço mais, que São Paulo pode estar diminuindo seus casos, tomara que sim. E aí a notícia é que avança para o interior. Só que o interior também estava fechado. Voltou a abrir, agora tem que fechar tudo, tudo outra vez. Pessoas que compraram, que fizeram um novo estoque para a abertura do seu comércio, que contrataram e agora estão com a dívida e estão fechados. Então, foram muitas decisões que, infelizmente, aqui não tem nenhum experto. Eu não estou discutindo ciência, eu não tenho cacife realmente para isso. Eu acredito na ciência, acredito na medicina, acredito nos médicos, acredito nesse vírus. Acredito que, mas nós temos que fazer a vida seguir e quem administra tem que dar essa oportunidade. Não foi oportunizado para as pessoas a forma de se sustentar. E ensinaram a gente a usar máscara para caramba, muito álcool gel, tapetes e tirar o sapato, aquela coisa, mas não ensinaram como trazer o dinheiro de volta para dentro de casa, aquele dinheiro que chegava, ok? Então, eu creio que essa oportunidade realmente não foi dada de discutir com toda uma sociedade, principalmente com os prefeitos. Os prefeitos perderam a voz, perderam a autonomia, né? Eu sou de presidente prutente, eu moro aqui, eu sei como funciona aqui. Então, você vê que um prefeito, ele não consegue falar mais, ele não tem autoridade para isso. Foram muitos erros cometidos, essa é a minha opinião. Vamos falar um pouquinho, deputado, sobre o projeto de lei 350, né? De 2020, que foi aprovado essa semana. O senhor vê de uma maneira positiva, o senhor acha que vai conseguir ajudar e chegar na população o que realmente está necessitando com essa aprovação de projeto? Olha, são projetos e apontamentos de vários deputados. O poder legislativo tem essa prerrogativa, né? Porque não é fácil construir projeto no legislativo. Por que que não é fácil? Nós temos que fazer projetos que não onerem o hierário público, que não onerem os cofres do Estado. Os projetos que um deputado faz não podem provocar custos. Então, você tem que fazer mais com menos, você tem que ter criatividade para fazer. E aí, nós tivemos bastante ideias, né? Que foram colocadas e acolhidas nesse projeto. Outras ficaram de fora, mas foi o líder Vinícius Camarinha, que é líder do partido que eu pertenço. E eu posso dizer uma coisa, eu não consegui fazer a votação. Por quê? Porque justamente no dia do projeto, eu estava com prefeitos da minha região, no Palácio do Governo, tentando que Presidente Prudente e a região do Oeste Paulista voltasse para a faixa laranja. E aí, como é por aplicativo, eu não consegui a conexão, não consegui votar, mas passou. E eu creio que tem coisas muito, mas muito boas. Outras, né? Que o tempo vai dizer se são boas ou não. Mas é o papel do legislativo. Deputado, uma das medidas do projeto aí é a permissão do uso de telemedicina enquanto durar o período de calamidade pública, né? Como é que o senhor avalia essa medida e como o senhor avalia o uso da telemedicina aí no meio da pandemia? Essa é uma ideia fantástica, é uma ideia boa. Não é verdade? Se a gente não pode estar presencialmente, que é o momento que a gente está vivendo agora, de repente eu estaria no estúdio junto com vocês, mas não estou, estamos pelo telefone. Você já pensou que se a ordem fosse, olha, não é para fazer mais entrevista presencialmente, certo? E aí a gente tem essa opção de estar conversando aqui, eu pelo telefone, ao vivo, batendo um papo com todos vocês. A telemedicina é algo que em outros países já avançou e avançou muito. Chega, infelizmente. Não é para toda medicina, a gente tem que ser colocado dessa forma, é verdade? Teria que ser um médico para dizer da qualidade disso que a gente aprovou. Mas eu acho importante que ela exista, porque há um minuto atrás eu falei da venda de medicamentos. O Brasil é campeão de automedicação e de intoxicação. Todo mundo parece que tem uma caixinha de remédio, o que é bom para mim, parece que eu quero indicar para outra pessoa. E aí a gente vai naquela cidade de YouTube, o doutor Google, as pessoas vão e se automedicam. Então, eu acho que é um auxílio muito, mas muito importante de respeito à medicina. Está certo, deputado. Gostaria de agradecer a presença dos esclarecimentos do deputado Ed Thomas, do PSB. Muito obrigado pelos esclarecimentos e falar um pouco da situação que está aí na região do senhor. Muito obrigado e bom dia. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Que a gente tenha a oportunidade, acima de tudo, de cuidar daquelas pessoas que mais precisam, vulneráveis, nossas crianças, nossos doentes, nossos idosos. Esses precisam realmente ser protegidos. Aqueles que têm saúde, que têm capacidade, que possam buscar o segmento normal da sua vida, o respeito a quem pode ficar em casa e o respeito a quem quer trabalhar. Está certo. Obrigado, deputado. Um abraço. Um abraço, deputado. Bem, a flexibilização da quarentena é discutida na tribuna que aconteceu, tribuna virtual, que aconteceu na quinta-feira, né? Ontem, né? O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, comentou sobre o plano de reabertura escolar do Estado de São Paulo, que será anunciado nas próximas semanas. Segundo informações da Secretaria Estadual da Educação, não há uma data prevista para o retorno das aulas presenciais e a retomada será feita gradualmente, de acordo com a situação de cada região. Para a Gianazzi, a medida é prejudicial para alunos, pais e profissionais de ensino. Vamos ao voto. Um genocídio de professores, professoras, de agentes de organização escolar, de gestores, um genocídio de pais de alunos, porque o aluno, ele contaminado, ele é um vetor. Ele pode ser prejudicado também, porque já existem vários casos de crianças e adolescentes doentes e que já morreram, inclusive, por conta do coronavírus. Mas, sobretudo, a criança, ela é um vetor e ela vai levar, com certeza, o coronavírus para a sua casa, para os seus professores, para os agentes de organização escolar. Vai ser um verdadeiro genocídio. Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram que São Paulo está com um dos maiores números de mortes de infectados do país, passando a marca dos 11 mil óbitos. Já a deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou sobre a lei que permite que as mulheres decidam o tipo de parto que vão realizar ao final da gravidez. Campos Machado, do PTB, entrou com uma ação para declarar a legislação inconstitucional, o que desagradou a parlamentar. A lei foi aprovada e sancionada pelo governo do Estado em agosto de 2019. Janaína considera a atitude do deputado inadequada, pois, para ela, não condiz com o debate democrático da Assembleia e prejudica a vida das gestantes que podem sofrer abusos na hora do nascimento da criança. Quando nós conseguimos uma lei que não obriga o médico a fazer cesárea, mas que dá a essa paciente poder de decidir sobre o seu próprio corpo, autonomia sobre o seu próprio corpo, vem um deputado estadual que não sabe perder e leva a questão para o judiciário, prejudicando tantas famílias carentes. A tribuna virtual é transmitida às duas e meia da tarde, de segunda a sexta-feira, nos dias em que não ocorrem reuniões das comissões ou votações. Você pode assistir as gravações ou o programa ao vivo nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no aplicativo da Rede Alespe. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Luiz Gustavo Pagotto, que é diretor da startup responsável pelo tecido com micropartículas. Ele nos fala aí sobre empresa desenvolvedora do tecido que é capaz de eliminar a Covid-19 por contato. Bom dia, Luiz Gustavo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Obrigada por estar participando com a gente. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Luiz Gustavo, como é que foi feito o tecido e quanto tempo levou para ele ser criado? Na verdade, a Nanox, ela fabrica aditivos à base de prata já há mais de 15 anos, né? E já esses materiais são bactericidas e fungicidas. E existiam muitos estudos na literatura mostrando a capacidade antiviral. Então, a Nanox é uma spin-off da Universidade Federal de São Carlos. A gente foi apoiado pela FAPESP no programa PIP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. E quando chegou a pandemia, a gente sabia do potencial antiviral da prata, por exemplo, H1N1, SARS-CoV-1, até mesmo o vírus da AIDS. E a gente resolveu testar, diferente ao SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. E a gente buscou uma parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas, da USP. E foram eles que isolaram e sequenciaram o vírus no Brasil, dos primeiros pacientes que contraíram o coronavírus. Então, eles tinham a cepa do vírus. A gente mandou uma série de materiais para eles. Os primeiros testes estão esses em tecidos. E mandamos amostras de tecido com o produto ananóxido, sem, aplicados numa empresa aqui de americana também, a Star. E o ICB conseguiu mostrar que em dois minutos de contato, você elimina 99% do vírus. Então, isso foi um resultado inédito. A gente fez todo um trabalho científico também com a UFSCar, com esse tecido para a caracterização dele, para mostrar que o produto estava ali ancorado na superfície, junto também com a Universidade Jaune I da Espanha e o ICB. E submetemos um artigo científico. Além de mostrar esse efeito para a população em geral, a gente quis publicar isso de uma forma técnico-científica, porque é um resultado novo, inclusive mundialmente. E também isso dá uma validação técnica, um respaldo técnico, porque é um assunto muito sério. Fala um pouco para a gente como a pesquisa chegou à conclusão de que o material teria a capacidade de eliminar o vírus. Você já falou um pouco sobre isso, que a prata naturalmente faz isso. Isso, a gente impregnou isso no tecido, ele é impregnado, então o produto precisa ser impregnado na tinturaria ou na tecelagem, na fabricação do tecido. E aí a prata e os ativos, eles criam uma espécie de uma oxidação do vírus. O vírus tem uma camada lipídica, se você rompe essa camada lipídica, você elimina o vírus. Então, o princípio ativo do funcionamento é uma espécie de uma oxidação na camada lipídica do vírus e a eliminação dele no contato. Qual que é a duração, o efeito antiviral das micropartículas no tecido? Nós fizemos testes de lavagem, todos os tecidos em geral, quando você tem algum acabamento, você precisa fazer testes de lavagem, a gente fez testes de lavagem de 20 lavagens. Então, você tem a durabilidade de mais ou menos 20 lavagens, mas isso pode ser aprimorado para 50, 80 lavagens. Isso depende também muito do tecido, especificamente esse tecido que nós fizemos foi 20 lavagens, mas o produto pode ser aplicado em qualquer tipo de tecido, algodão, poliéster ou fibras. Isso varia um pouco de tecido. O material ainda vai ter que passar por algum tipo de teste ou não? Não, o material já foi testado exaustivamente. Esse resultado que a gente está publicando, na verdade, não é um resultado. Foram vários testes que foram feitos ao longo de dias diferentes, com cepas diferentes, com amostras de tecido diferentes, para ter segurança e para ter estatística de que realmente esse resultado de 99 em 2008 era factível. Então, na verdade, a gente está agora em tratativos com as empresas que fabricam os tecidos, malharias, para poder disponibilizar isso para os profissionais da saúde e também para o público em geral. Tem algumas empresas que podem fazer roupas, como calçadinhas, camisetas, outras um pouco mais técnicas, como jalecos e algumas até máscaras de tecido, a gente está conversando. Então, muito provavelmente, no começo de julho, essas empresas de tecido devem lançar esse material. Já existe alguma parceria para viabilizar o uso de tecido na confecção de máscaras, de proteção e roupas hospitalares, por exemplo? A gente está conversando com uma empresa que está produzindo máscara, duas empresas, então estão bem avançadas as tratativas comerciais. Então, logo no início do mês que vem, provavelmente deve estar no mercado disponível para todos. Está certo. Gostaria de agradecer, então, a Luiz Gustavo Pagotto Simões, que é diretor da Startup e responsável pela criação do tecido. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo desenvolvimento da tecnologia. Eu que agradeço e poder divulgar isso, que é uma pesquisa desenvolvida aqui no estado de São Paulo, apoiada pelas agências da FAPES de São Paulo, são todas empresas paulistas, então é um prazer aqui falar para vocês. Está certo. Está vendo, Lili, a importância da pesquisa, da gente valorizar a pesquisa, é essa aí, a gente desenvolver projetos e tal, um exemplo prático aí está nesse projeto. Estabelecimentos comerciais fechados e o aumento de resíduos domésticos podem gerar a proliferação de pragas urbanas e, em consequência, doenças além da Covid-19, com possibilidade de sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. O alerta foi dado pela Associação dos Controladores de Vetores de Pragas Urbanas, a APRAG. O vice-presidente da associação, Sérgio Boccalini, explicou que devido à pandemia e ao elevado número de estabelecimentos fechados, foi possível perceber um aumento populacional desses vetores e a migração de alguns como roedores. No caso das lojas que estão retornando ou mesmas que ainda permanecem fechadas, a APRAG recomenda a contratação do trabalho de uma empresa especializada, porque serão usadas técnicas e equipamentos adequados para combater a presença de vetores de pragas urbanas, diminuindo assim os riscos para clientes e trabalhadores. Lília, voltamos aí para mais um Gino Informativo via Skype, voltando aí com a... A gente vai falar agora com a nossa repórter Caterina Achute. Ei, Caterina, que informações você traz aí para a gente? Bom dia, Catarina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim, bem. Ai, que bom, que bom. Bom, eu vou falar sobre a reunião que aconteceu ontem no ambiente virtual, com a participação do João Dória e os deputados aí do Parlamento Paulista, né? Nessa reunião, participaram em torno de 37 deputados do Legislativo Paulista e participou também o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, o secretário da Casa Civil, Antônio Carlos Maluf, e também o secretário de Saúde, José Henrique Guerma. Essa é uma reunião que costuma acontecer, né? O Dória, quando assumiu, então, como governador, ele se propôs a estar muito próximo aí do Legislativo Paulista. E isso é muito importante, né? Essa aproximação do Executivo com o Legislativo aí, para que ambos possam se ouvir, possam trocar informações e estabelecer aí medidas em conjunto, principalmente no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Nessa reunião, o Dória falou bastante sobre as situações dos leitos de hospitais de cada região do estado de São Paulo, falou bastante também sobre o Plano São Paulo, né? Sobre a colocação de cada região aí nas cores, então, em que elas foram incluídas. Então, muitas regiões ainda nas cores vermelha, outras na laranja, poucas na amarela. Então, ele pôde explicar aí para os deputados o porquê dessa colocação, né? Ele agradeceu bastante também todas as medidas que a Assembleia Legislativa tem tomado desde o começo da pandemia, os projetos que foram aprovados aí com medidas emergenciais nesse momento que nós estamos vivendo. Ele falou também sobre o secretário de Educação, né? O professor Rociel Soares, que se recuperou recentemente da Covid-19. Ele disse, então, que no dia 24 de junho, o secretário vai anunciar, então, o planejamento de retorno às aulas. É uma notícia importante, né? Todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Ele falou também sobre a terceira fase da vacina, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan juntamente com o laboratório chinês. Ele falou, ele garantiu que essa vacina, ela é segura. Bom, já os deputados, né? Puderam, então, esclarecer dúvidas, como eu comentei. Eles puderam fazer várias perguntas sobre todos os aspectos da pandemia, né? Tudo que está acontecendo aqui no Estado. Eles agradeceram bastante também o governador por todos os recursos que estão sendo disponibilizados para os municípios. Agradeceram também a distribuição de alimentos, a distribuição de respiradores e de outros equipamentos aí importantes do combate ao novo coronavírus. Alguns deputados também puderam fazer alguns pleitos aí junto ao governador do Estado de São Paulo, né? Por exemplo, o deputado Estevam Galvão Dudem, ele falou sobre a inauguração do Hospital de Suzano. Inclusive, o secretário de Saúde disse que esse hospital foi feito, então, no momento, para atender as demandas da Covid-19, mas que depois da pandemia, esse hospital fica aí disponível para Suzano. O deputado César, por exemplo, do PSDB, pediu o amparo do Estado para Carapicuíba, né? Ele disse que o prefeito precisou fazer a contratação de 15 leitos privados. E agora ele precisa arcar com esse custo, então ele precisa do amparo do Estado. Deputada, por exemplo, delegada Graciela, do PL, levantou bastante a problemática dos empregos da indústria de calçados em Franca. Falou também da dificuldade de conseguir crédito num momento como esse. E o governador disse que já vai, então, tomar as medidas através de verbas estaduais e também verbas federais para resolver todos esses aspectos, né? Deputado, por exemplo, Fernando Cury, do Cidadania, levantou várias demandas aí de Botucatu. O André do Prado, do PL, falou sobre as demandas do Vale do Paraíba e do Alto do Tietê. Quer dizer, foi uma troca muito importante. Os deputados disseram que foi muito produtiva essa reunião. Todos puderam falar, puderam ouvir, puderam agradecer uns aos outros, se unir nesse momento e também fazer pleitos, porque ainda existem necessidades que é importante que o governador saiba, né? Então, nada como cada deputado aí que representa a sua região possa diretamente levar todas essas demandas aí para o governador. E o importante também é que teve a participação aí de três secretários muito importante nesse momento, né? Então, esse foi o resumo da reunião virtual que aconteceu ontem, então, 18 de junho, por volta das 15 horas no ambiente virtual. E vale só salientar que, possivelmente, as próximas reuniões vão acontecer no ambiente virtual. Quer dizer, foi muito bom essa experiência do virtual, então, possivelmente, ela vai permanecer. É muito possível que o governador continue se reunindo aí regularmente através desse ambiente virtual. Kate, tem mais novidade aí para a gente? Bom, por hoje, são essas as novidades. Qual que é a dica para o fim de semana? Sempre te pergunto, hoje é sexta-feira, vai, né? Vai curtir na sala ou no quarto, né? A balada vai ser aonde? Olha, olha, Luciano, hoje é sexta-feira, mas a gente não pode esquecer que nós estamos ainda na corzinha laranja, fase 2. Então, a gente precisa ainda manter o isolamento social. Isso aí. Alguns comércios já funcionando, né? O shopping, eu gostava muito de ir no shopping em tempos aí antes da pandemia. Estou sentindo falta, mas eu só vou no shopping se realmente for necessário. Aí, das quatro às oito, as lojas estão funcionando, mas só se for realmente necessário. E essa é a dica, então, aí para o telespectador. Permaneça aí na sua casa, saia se for realmente necessário e use a máscara, gente. É importante a máscara. Tá certo. Muito obrigado pelas dicas. Obrigada, Kate. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento estabeleceu entre os dias 15 de junho e 15 de setembro o vazio sanitário da soja no estado de São Paulo. Uma estratégia de manejo que tem a finalidade de reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a entre-safra e assim atrasar a ocorrência da doença na nova safra. Só para explicar, porque como eu já fui repórter de agro, eu adoro essa área do agro, vazio sanitário é o tempo entre uma cultura e outra, porque quando você termina uma cultura, você deixa ali os micro-organismos daquela cultura e às vezes doenças, elas continuam se propagando. O vazio sanitário é o momento de um intervalo entre uma cultura e outra que tem que ser respeitado. No caso da soja, não sei se são 60 dias, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, acho que são junho, agosto, setembro, são dois meses, isso aí, basicamente o que eu falei. E aí isso é importante para que a próxima safra não venha aí com os problemas da safra antiga, não venha com doenças e pragas da safra antiga. A resolução SAA 9, de 15 de março de 2007, estabelece que é de responsabilidade do produtor rural eliminar plantas voluntárias de soja nas culturas subsequentes e que compete à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão da Secretaria, fiscalizar o cumprimento dessa resolução durante todo o vazio sanitário. No estado, as maiores áreas de produção de soja estão concentradas nas regiões oeste e sudoeste. Os dados da Coordenadoria de Defesa Agropecuária mostram que em 2019 foram fiscalizadas 256 propriedades nas regiões dos escritórios de defesa agropecuária de várias cidades. O fungo causador da ferrugem asiática foi detectado no Brasil no fim da safra 2000-2001 e, após duas safras, já estava presente na maioria das regiões produtoras de soja no país. Com o vazio sanitário, o ciclo do fungo é quebrado, reduzindo a quantidade de esporos e sua sobrevivência durante a entre-safra, atrasando a ocorrência da doença, Lilian. Bem, vamos agora pra mais uma entrevista aqui, ó. Vamos aqui correr aqui a nossa lauda aqui. Ó, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com Carolina Biribaum, integrante do projeto Unidos do Bem. Ela nos fala sobre o leilão beneficente que a entidade está organizando. Ei, Carolina, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, prazer. Prazer, prazer é nosso, prazer é nosso. E me fala uma coisa, o Amigos Unidos do Bem está fazendo esse leilão, vocês começaram... Eu conheço o trabalho, eu tenho amigos que trabalham aí com vocês. E vocês começaram o projeto fazendo poucas marmitas, né? E hoje vocês já distribuem mais de 3 mil marmitas aí pra regiões de vulnerabilidade, como Heliópolis, como Paraisópolis. Fala um pouco aí do trabalho de vocês e a importância desse leilão. É isso mesmo, a gente começou com 80 marmitas no primeiro dia, foram 10 dias depois do início da pandemia, no dia 30 de março. No segundo dia foi pra 85, no terceiro dia foi pra 120 e hoje a gente está em torno de 3 mil marmitas. Sempre pegando regiões vulneráveis de moradores de rua e também comunidades, como você citou agora, né? Heliópolis, a gente tem Paraisópolis, no centro da cidade, Jardim Ângela, em regiões que as pessoas realmente precisam e não têm o que comer. Ué, Carolina, pra esclarecer pro nosso telespectador, como é que surgiu o projeto Unidos do Bem? Então, o Carlos Kaufmann, que é o idealizador, viu que tinha o estoque todo nas geladeiras, literalmente, porque é uma casa de eventos e tendo em vista que tudo foi cancelado, ele pegou a chefe dele, que é a Andrea, e começaram a fazer as marmitas. Nesse movimento, a filha e a namorada começaram a filmar tudo e colocar nas redes sociais e aí foi juntando gente, tanto pra voluntariado, ou seja, ajudar a fazer as marmitas e fechar, como também a demanda de pedidos de marmitas, de pessoas que estavam precisando. Então, aí se formou a Rede Unidos do Bem, basicamente. Carolina, vocês estão fazendo um leilão pra arrecadar, vocês dependem aí, né, de doações, é uma ação super do bem nesse momento, ainda mais nesse momento, sempre é do bem, dentro ou fora da pandemia, mas nesse momento vocês estão atendendo aí pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que estão em vulnerabilidade social. Vocês começaram um leilão, foi ontem, esse leilão começou dia 18 e vai até o dia 28, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Fala um pouco pra gente o que tem nesse leilão, como que as pessoas podem participar, dá detalhes aí pra gente. Então, esse leilão começou ontem, a gente leilou três peças online e agora ele vai ficar até o dia 28 na plataforma do Superbid. Nas nossas bios, nas redes sociais, tem todo o link de como você entra, você precisa se cadastrar antes na plataforma e depois disso você pode dar o leilão. Mas olha, tem coisas super legais, por exemplo, o Cobra, Supercobra. Sei, o grafiteiro, o artista plástico. Ele doou a obra Coexistência que ele fez pra pandemia, que são crianças rezando de vários credos, com as máscaras ele leilou, a gente vai leiloar essa obra. A Thalikó e Miriam Nigri, a gente tem experiências no Iunique, uma noite no Iunique com café da manhã no Sky, a gente tem um jantar no Fazano com vinho da Dega Fazano, a gente tem Palácio Tangará também, uma noite com café da manhã, um conjunto de lapiseiras de Madre Pérola, Pierre Cardin, lindas, uma réplica do carro do Nelson Piquet, autografada pelo Nelson Piquet. A gente vai ter exclusivo, exclusivo, três bolsas da Louis Vuitton, que não são comercializadas, isso é incrível. A Lília já cresceu o olho aqui. Oi? A Lília já cresceu o olho aqui pela bolsa da Louis Vuitton. Pois é, então, coleção de livros da apresentadora Rita Lobo, de TV. Oba, ele se interessa. O goleiro Marcos deu a camiseta do último jogo que ele fez de encerramento da carreira dele. a gente tem... Ah, é incrível. O Rivelino deu uma camiseta dele de algodão retrô, autografada. Tem peças incríveis. Não, tem... A Gabigol também mandou, junto com o recadinho, pra todo mundo. Escape 60. Olha, tem pra todos os bolsos, vai desde R$100,00, até R$22,000, os nossos lances. Então, tem pra todos os bolsos que podem dar os lances aí e super acessíveis. Vamos dar exemplos aí. A Bolsa. A Lília quer saber. Pergunta, Lília, vai. A Bolsa começa com quanto? A Bolsa deve entrar... A gente está fechando isso hoje, Justo. A Bolsa deve entrar com um lance mínimo de R$17 mil. Ela, no valor de mercado, custa R$21 mil. A gente sempre coloca os preços abaixo. O jantar, por exemplo, no Fazendo, custa R$1.300. A gente entra com um lance mínimo de R$1.000. As panelas Le Creuset, por exemplo, a gente vai ter duas. Opa, isso me interessa muito também. Preço de mercado, R$1.500. Na realidade, é R$1.499. Ela está entrando com R$1.100. E a menor de 20 centímetros, as duas com tampas, vai entrar por R$700. na realidade, já entrou, né? Agora, então, dá para comprar, gente. Dá para comprar. A gente precisa de ajuda porque a causa é nobre. Então, vamos atiçar as pessoas que estão em casa. Essa noite, no Hotel Unique, por exemplo, custa quanto? Vai no leilão. Então, no Hotel Unique, no balcão, custa R$1.500. A gente está soltando por R$1.000. Ou seja, você já está economizando R$500 logo de cara, né? Carolina, e o mais importante é dessa brincadeira e tal, né? É você estar comprando um produto ou estar ali participando do produto e estar ajudando, né? Isso vai ser revertido aí em alimentação para pessoas aí de áreas de vulnerabilidade social aqui em São Paulo, né? Isso mesmo. Só para você ter uma ideia, do nosso gasto diário, a gente tem R$12.000 para fazer R$3.000 marmitas. A gente gasta 200 quilos de feijão, não, 200 quilos de arroz, 100 quilos de feijão, 100 quilos de proteína, óleo, batata, cebola. São números muito grandes e para isso a gente precisa ter dinheiro porque a gente não tem nenhum patrocinador grande, empresarial. Então, são todas duas ações pequenininhas que vão entrando de pessoas físicas e jurídicas, mas a gente não tem nenhum patrocinador grande. Por isso que a gente precisa desse movimento e que as pessoas adquiram os produtos do leilão para a gente poder alimentar mais gente. Não é que a gente está fazendo 3 mil marmitas dia, a gente está alimentando 3 mil pessoas dia e muitas vezes, vou te falar que a maioria delas é a única refeição que elas fazem no dia. Então, é muito, muito, muito importante. Então, vamos chamar também, se você tivesse grandes patrocinadores aqui, vale a pena até citar, eu acho que nesse momento, pessoas que estão ajudando causas como essa, merecem ser citadas. Atenção aí, grandes patrocinadores que querem participar, é só entrar lá no Unidos do Bem. Como é que a pessoa pode, além desse leilão, é possível fazer doações, fazer doações em dinheiro, em gêneros alimentícios, o que é possível fazer? Sim, lógico, a gente tem as páginas do Instagram e do Facebook, no Instagram é arroba unidos ponto do bem e no Facebook unidos do bem. Lá tem todas as informações para depósito e se você quiser fazer uma comprinha e enviar via RAP, faz, compra 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão e manda lá para a gente. Toda ajuda é bem-vinda e agora, com certeza, os grandes patrocinadores de arroz, de proteína, são muito bem-vindos no projeto também. porque a gente tem um custo diário muito elevado. Bancos, empresas mesmo de outros setores que quiserem ajudar, eu acho que é uma iniciativa bem louvável que tem que ser citada nesse momento. Quem quiser ser voluntário, Carolina, como é que faz? Então, a gente precisa de voluntários todos os dias, das 11 da manhã às 2h30 da tarde a gente fecha as marmitas, é só chegar na Avenida Rua dos Carinás 275 em Moema, a gente vai receber vocês com todo carinho, tem bolinho, tem café, tem água, tem almoço incluído porque a gente almoça lá todos os voluntários, no meio do trabalho a gente faz uma pausa porque é bem no horário do almoço e a gente faz de segunda a segunda porque a gente come todos os dias, não tem jeito. Então vamos repetir o endereço Rua dos Carinás 275 em Moema, quem quiser participar, quem quiser ser voluntário, dá um pulinho lá de 11 às 2h30 até na hora, meio dia e 11h57 agora, se quiser sair de casa agora e ajudar, pode ir, Carolina? Lógico, com certeza, todo mundo pode ir, todo mundo será bem-vindo, por favor, venham com máscaras, a gente tem luva, a gente mantém o distanciamento social, tudo, álcool gel, tudo como manda o protocolo. Lembrando que você que quer ser voluntário é um compromisso, então tem que ter uma regularidade, tem que ter um comprometimento com essa causa, é importante nesse momento. Carolina, muito obrigado pela participação, então lembrando aí, está rolando o leilão do Unidos do Bem, Unidos.doBem nas redes sociais, se quiser dar um lance lá, se quiser fazer uma doação via RAP, se quiser, ser voluntário desse projeto, é só ir lá na Rua dos Carinazes 275 em Moema, muito obrigado aí pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade, obrigada a todos e vamos ajudar, gente, porque a fome não espera não, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Pois é, a fome não espera, Lilia, né? E, enfim, é o momento da gente ajudar, aquilo que a gente já falou outros programas aqui, né? Que é importante a gente pensar no outro, ainda mais nesse momento. Temos entrevista, gente? Temos mais entrevista? Vamos continuar aqui. Bem, em tempos de pandemia do novo coronavírus, a expressão de risco causa uma reação negativa imediata. Ela é usada para designar o grupo que está mais suscetível, a expressão grupo de risco, né? Causa uma reação negativa imediata, ela é usada para designar o grupo que está mais suscetível aos efeitos da doença que colocou o mundo em quarentena. No Brasil, há um grande grupo da população que está sob essa designação, mas por um outro motivo que traz uma conotação negativa, que são os endividados de risco, e eles somam 4,6 milhões de brasileiros. Um estudo recente feito pelo Banco Central para entender o perfil de endividamento no país, dá conta de que ele precisa acumular ao menos duas entre as seguintes características. Ficar inadimplente há mais de 90 dias, gastar 50% ou mais da renda para pagamento de dívidas, está pendurado de forma simultânea no cheque especial, no crédito pessoal sem consignação e no crédito rotativo, ter renda mensal após o pagamento das dívidas abaixo da linha da pobreza que é de R$ 439,00 em média. Segundo o levantamento do Banco Central, eles são 5,4% da população. A maioria desse grupo tem mais de 65 anos e está na faixa intermediária de renda entre R$ 2.000 e R$ 10.000 mensais. A pesquisa é resultado de um esforço de adaptação do Banco Central de Cálculos utilizados em estudos internacionais sobre o tema. Segundo o economista especializado no setor financeiro, João Augusto Salles, a prevalência dos consumidores de renda intermediária no endividamento de risco tem a ver com o fato de que os mais pobres acabam nem conseguindo acesso a crédito nos bancos, segundo o economista. Pelo senso comum, deveria ser o contrário. Mas a faixa de renda mais propícia a se enrolar com dívidas e exposição a crédito é essa, da renda média. Além disso, o Banco Central descobriu que quando maior a idade do tomador do crédito, maior o risco de ser um endividado vulnerável a problemas maiores no futuro. Na faixa, acima de 65 anos, 7,8% deles estão no grupo sob perigo, o que representa praticamente o dobro dos tomadores com até 34 anos. Nesse caso, a explicação é que com o passar dos anos, os propensos a se endividar de forma perigosa acabam se enrolando cada vez mais com seus empréstimos. Alguns estudos indicam que esse público costuma contrair dívidas para ajudar familiares em dificuldades financeiras. Bem, o Jornal da Rede Alespe vai conversar agora com a deputada Valéria Bolsonaro. Não? Não? Ah, tá bom, tá bom. Então, já já a gente conversa com a deputada, a gente conversa agora com o Eric Belhausen, que é CEO do Instituto de Pesquisa. Ele nos fala sobre o cinema em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, Eric, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa entrevista. Obrigado, eu. Tudo bem? Ô, Eric, o objetivo de estudo de vocês é entender o consumo das plataformas video-on-demain durante o período da quarentena e também com expectativa de retorno ao cinema quando o isolamento acabar. Você podia, para começar essa entrevista, falar um pouquinho dessa pesquisa? Sim. Bom, o Instituto de Pesquisa Boca Boca é focado sobre pesquisa para audiovisual. Portanto, o que nos importa é nesse momento de pandemia, onde os cinemas são fechados, os shoppings foram fechados também, pois são um lugar de perigo para a transmissão do vírus, qual seria o impacto sobre o consumo de cinema, sobre os outros consumos de audiovisual, como, por exemplo, as plataformas VOD, que são cada vez mais procuradas, e se isso vai gerar consequências negativas ou positivas sobre o cinema quando reabrirá. Então, isso foi a pesquisa que a gente queria entender, fazer para entender como seria o entendimento dessa pandemia em relação aos consumidores de cinema. A pesquisa de vocês é inédita nessa área de convergência entre as plataformas de streaming e cinema e mostra os principais hábitos de consumo da população nesse período. Hoje, a pesquisa mostra o quê? Qual canal de streaming está mais forte nesse momento, com mais visibilidade, e em que a pesquisa de vocês mostrou agora nesse período da pandemia? Sim, então, o ponto mais importante é que o consumo de VOD aumentou muito nesse momento. Isso, todo mundo já sabe, uma coisa que era óbvia, mas o que não estava claro é qual era a quantificação desse aumento. E aí, a gente, na pesquisa, repara que quase 80% das pessoas aumentaram a sua custo de consumo de VOD, de filmes, séries, nas plataformas de VOD. Isso é muito importante, porque significa realmente, não é só uma fraca maioria que passou a fazer isso, mas é muito mais, quase 80%. e aí, nós temos aí na divisão por plataforma para saber qual aumentou durante a pandemia e a gente percebe que a Amazon Prime ganhou a maior parte de mercado com 28% de novo assinante durante a pandemia, o que é muito. A gente sabe que a Amazon fez uma política de promoção muito agressiva, colocando um preço muito baixo em relação às plataformas, também colocando um momento, um período de teste de um mês. Então, isso resultou realmente um muito bom resultado para a Amazon. Agora, o que é mais a proposta para nós é questionar se será que depois da pandemia as pessoas que assinar vão continuar assinando ou se vão cancelar, porque os cinema vão abrir e se essas pessoas vão falar, bom, então agora não precisa mais. E a gente repara que 65% vão manter, claro que com certeza eles vão manter a assinatura depois da pandemia, ou seja, é uma taxa bem importante, dizer que essas assinaturas não são somente para a pandemia, mas eles estão querendo continuar, a maioria do público. Vale ressaltar que o universo que a gente usou para que a gente aplicou a pesquisa são pessoas que vão pelo menos uma vez cada dois meses no cinema, então são pessoas que gostam de cinema, não só, o porcentagem também tem pessoas que vão até uma vez por semana ou mais, então são pessoas que gostam de cinema. E mesmo assim, essas pessoas elas querem continuar com as novas assinaturas, e quando a gente vê no Movies Go, é o que a gente fala, as pessoas que consomem muito, até duas vezes mais um mês, até mais, realmente eles continuam a querer manter, com 61% eles querem manter a assinatura. Então isso é muito importante, quer dizer que pode ser que o cinema seja prejudicado depois da abertura, pois as pessoas continuam com nova assinatura. Então, isso vai ter repercussão sobre o mercado, sobre o consumo de cinema, e isso é a pergunta mais importante que nós do mercado audiovisual estamos preocupados, e mais ainda não estamos preparados para ter a reação certa para esse tipo de mudança que é bastante brutal. Nem em meio ano a gente vai ter a mudança de mercado. Então, se a gente vê... Oi? Não, pode falar, pode falar. Você estava falando? Então, o outro questionamento é o mercado audiovisual, e não só no Brasil, no mundo inteiro, está muito preocupado é o seguinte, as estreias de filmes no mercado audiovisual, normalmente, começam pelos cinemas, vai no cinema durante dois, três meses, dependendo dos países, até seis meses a vez, sem que nenhuma outra janela que a gente fala, como a televisão, como o VOD, pode colocar um filme em estreia na sua plataforma. Agora, com a pandemia, o VOD ganha tanta força que as plataformas estão pretendendo e estão pedindo para lançar os filmes ao mesmo tempo que o cinema. Ou seja, se você tem um filme como Mulher Maravilhas, segundo eles, ela poderia estrear tanto no cinema que na televisão através das plataformas, o que seria uma mudança muito brutal e com muitas repercussões para o cinema, tanto nacional que também no mundial. O que pode prejudicar muito o cinema, pois pode abaixar as pessoas para as pessoas no interesse de assistir a um cinema e preferir ficar em casa. Então, as respostas que a gente conseguiu quando a gente pergunta se tinha uma estreia no VOD ao mesmo tempo que no cinema, você continuaria, você quer continuar a ir no cinema ou vai ficar em casa? E a gente tem 37% das pessoas que com certeza iriam no cinema. Como a gente está em um universo que é bastante de pessoas que gostam do cinema, esse resultado é bastante preocupante. Quer dizer que mais de um terço das pessoas vão continuar no cinema. Os outros, a gente tem 15% que vão ficar em casa se fosse essa hipótese confirmada. Se o cinema, se os filmes estreiam, podem estrear no VOD ao mesmo tempo que no cinema. Então, isso cria um debate dentro do mercado, entre as entidades, entre os players que tem lá, que é muito grave. Porque se a gente foca nas pessoas que vão muito no cinema, que você vê no próximo slide da pesquisa, na página 12, você vai reparar que a gente tem 54% que vão no cinema mesmo assim. Mas, que é um valor interessante, mas a gente tem 46% de pessoas que não sabem se iriam no cinema. Quando são pessoas que vão no cinema até duas vezes por mês, três vezes por mês, uma vez por semana. Então, isso é muito preocupante que a gente não tem 80% de pessoas que se nós vamos no cinema, mesmo se está estreando no VOD ao mesmo tempo. Então, esses dados montam realmente que a pandemia vai ter um impacto muito importante no cinema e também nas plataformas e que a gente ainda não sabe, não consiga visualizar muito bem quais vão ser as novas regras, as novas atitudes, estratégias que vai ter que pegar para salvar o cinema, pois para o mercado audiovisual o cinema é realmente a plataforma mais importante, mais forte para a divulgação do cinema, tanto nacional quanto internacional e as repercussões no mercado audiovisual. Então, graças a essas pesquisas, realmente a gente consegue enxergar um pouco mais até onde a gente vai ter que se colocar porque tem mudança e quanto é importante as mudanças. Então, a gente queria dividir com vocês essas informações, especialmente nesse âmbito do político que a gente pode ter com a Alestra, a Assembleia é realmente uma entidade que pode se preocupar de uma maneira muito importante no mercado audiovisual, pois é um meio de comunicação muito importante para os produtos brasileiros. A gente sabe que nos Estados Unidos o esforço para favorecer o cinema nacional de lá é muito grande, pois eles consideram que quem assiste a um filme americano vai comprar produto americano. Então, eu acho que essa questão é muito importante e essa questão é muito importante. Falando aqui desse domínio das plataformas de VOD, de vídeo on demand e a discussão agora na Europa, Estados Unidos e até aqui no Brasil sobre colocar filmes estreando ao mesmo tempo na Netflix, na Amazon e nos cinemas. Essa discussão é pertinente? Senão, por que não é interessante essa conversão? Qual é a percepção dos entrevistados? Eles considerem que seria uma coisa bacana, mas não por todo mundo. A gente tem 20% das pessoas que vão muito no cinema que falam provavelmente que não iriam mais no cinema. E para as pessoas, para o universo inteiro, a gente tem 31% das pessoas que falam então se estrear no VOD eu não vou no cinema. Isso é muito grave, perder 30% do público que vai consumir o cinema é uma catástrofe. Imagine qualquer loja que recebe a informação que quase 30% das pessoas não vão mais na loja deles por causa de uma nova regulamentação sobre o mercado deles que é uma catástrofe. Muitos cinemas vão fechar. Muitos filmes brasileiros não vão poder estrear mais e vão ter que passar diretamente para a televisão o que realmente vai prejudicar muito o cinema nacional. O Eric, qual é a expectativa de retorno do mercado cinematográfico na visão de vocês? O pós-pandemia e durante essa pandemia que tende a continuar. Qual é a expectativa? A expectativa de que maneira? A expectativa positiva, você tem uma expectativa positiva que vai conseguir se manter esse VOD. Qual é a tua expectativa na tua visão? Bom, eu acho que tem um fato interessante que de maneira geral o audiovisual crescer mesmo sem cinema. Quer dizer, que graças ao VOD a gente conseguia manter o público interessante pelos filmes pela série. Então isso é importante porque a gente poderia ter perdido uma parte importante do interesse para o entretenimento audiovisual. Isso não foi o caso pois muitas pessoas assinaram novas televisões, novos canais com as plataformas. Agora que os cinemas vão voltar, normalmente vão voltar em julho com estreia muito forte de filmes importantes para conquistar o público de novo e também com medidas de segurança muito importantes.